MÚSICA 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 Robertinho, vencedor da noite, vencedor da luta de MMA profissional aqui no box espetacular no primeiro round por o Mata Leão. Você esperava que ia ser tão rápido assim, Robertinho? Não, eu achei que ia ser uma luta dura. Eu achei que eu ia lutar com ele os 3 rounds. Ele é muito forte, muito troncado, mas eu treinei pra isso, entendeu? A gente treina pra isso, pra fazer uma luta dura, mas não foi fácil. O que me ajudou foi minha ajoelhada, que eu treino muito. Entrou, abriu o superfílio, aí eu só administrei e encaixei o Mata Leão. Maravilha! Foi maravilha, graças a Deus, né? Você falou, inclusive, é uma equipe do território Tupiniquim, treino duro, luta fácil. Luta fácil. Foi isso mesmo? Foi, correto. Mas eu respeito. Maravilha. Quer mandar um abraço pra alguém? Manda um abraço pro pessoal do Tajubai, minha equipe que tá aqui atrás. Um abraço pra Jesus, que eu amo muito ele, que tem me acompanhado, tem me livrado de todas, né? De tudo quanto é mal. E tô aí com a saúde maravilhosa. E se Deus quiser, no próximo eu já vou disputar o seu cinturão aqui, valendo um cinturão. Porque já tem duas outras na casa, mas uma se eu ganhar o cinturão é meu. Maravilha. É isso aí, pessoal. Senhoras e senhores, tá aqui o vencedor da noite da luta de MMA profissional, Robertinho. É, Robertinho. É, Robertinho.